Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vera Olimpio, moro aqui no Japão E no nosso canal você encontra receita, vlogs, curiosidade do Japão, comidinha do Japão, muita coisa E hoje eu vou trazer pra vocês, ó, novidade da Coca-Cola Let it go, let it go, let it go, let it go Isso mesmo, Frozen de Coca-Cola com limão e Fanta Uva Também tem Fanta Laranja, mas eu não encontrei, procurei, mas eu não encontrei mais Porque lançou ontem, hein? Ontem foi dia 16 de abril, foi lançado ontem Foi aniversário do meu irmão, parabéns, neném, beijos Ó, então lançou isso aqui, ó, essa Coca-Cola Frozen de limão Eu comprei no Combine, eu paguei 140 ienes, vou deixar o valor em reais aí pra vocês E a Fanta Uva Também, ele pede, ó, vocês podem ver, ó Tá um pouquinho duro, ó, tem até o gelo aí atrás, não sei se vai dar pra ver, ó Então aí ele pede pra deixar de 15 a 20 minutinhos fora da geladeira A luz que deu uma cremedinha Então ainda não tá, ainda tá duro, ó, tá bem duro Então eu vou deixar e daqui a pouco eu volto quando tiver mais molinho pra gente experimentar Então, ó, vamos, já deu quase 15 minutinhos, ó, mas já tá um pouquinho mais molinho Vamos abrir, ó, as embalagens daqui, ó, todo mundo sempre comenta as embalagens Fala que é fácil de abrir, que é bonitinho E realmente, eu também acho muito fofa as embalagens daqui Aqui é só um lacrisinho Demorou um pouco porque a minha mão tá, ó, molhada com gelo Aí você vai, ó, você aperta Vamos ver Ó De vez em quando fica piscando porque a luz aí atrás, ó Vamos experimentar Gosto de planta congelada Planta de uva congelada Nossa, mas tá muito gelado Hoje podia estar um pouquinho mais quente, né, não sei se vai dar pra ver Hum, gostoso, hein Parece gelinho de planta Quer ver? Eu trouxe um copo aqui só pra, ó Tá vendo? Parece um raspadinho, ó No verão deve ser muito bom isso, hein Porque o verão daqui é muito, muito quente e abafado Ai, caiu na minha cama Então, ó Hum Gostei Eu gosto de planta uva Esse pra você comer assim, ó Gostoso Fanta, né Fanta congelada Igual você pegar uma fanta E congelar Hum Aprovado No verão Tomara que... Mas isso aqui não já põe assim, ó Por tempo limitado Agora vamos para a nossa Coca-Cola, ó Ainda tá com um pouquinho de gelo Mas você tem que ir apertando Até o desenho mesmo fala E vende tanto assim, ó Já congelado Como ela combine, assim Loja de conveniência Então já vendia congelado mesmo Mas no mercado deve ter Porque falou que vai vender as duas versões Sem estar congelado Pra você congelar em casa Então vamos ver a Coca-Cola Aqui Deixa eu colocar primeiro aqui no Coca-Cola Pra vocês verem Nesse Coca-Cola eu ganhei da minha amiga Aqui, Dume Ó Nossa, ruim Que é muito gelado Tem sorvete que vende assim, ó Também nesse... Nessas embalagens Agora vamos experimentar Bom, Coca-Cola com limão Muito bom Super aprovado, hein Acho que vai fazer sucesso, hein Entre as criançadas Podia vender isso, sabe Nos handbikes Naquelas máquinas que tem nas fábricas Porque de vez que é muito calor Eu gostei Eu gostei Quem provou aí Fala pra mim se gostou ou não Pessoal que mora aqui no Japão Ou se tem no Brasil Eu sei que o primeiro lugar a ser lançado Ia ser aqui no Brasil Mas deve chegar... Ou no Japão Mas acho que deve chegar no Brasil Em outros lugares Então é isso O vídeo de hoje foi isso Só pra mostrar as novidades aqui do Japão O lançamento aqui de comida Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se você tem alguma curiosidade Alguma dúvida Escreve aqui embaixo Que eu respondo todos os comentários Pessoal que acompanha o canal Sabe que eu respondo 90% dos comentários Eu respondo Mas eu leio todos Então é isso Se você gostou Já sabe Deixa seu like Se inscreva no canal Beijos Fique com Deus E até amanhã Bye